O Fábio Zedoro perguntando, existe algum risco para o paciente fazer um cateterismo? O paciente que faz um cateterismo, quais são os riscos? Primeiro, o cateterismo cardíaco. O que é o cateterismo cardíaco? Nós temos dois tipos de cateterismo, certo? O cateterismo que é feito diagnóstico. Qual é esse cateterismo que é feito diagnóstico? Aquele cateterismo que o paciente vai fazer para identificar se há alguma obstrução. Então, por meio de um cateter, pode ser inserido pela artéria desse braço, Obrigado, Janaína, pela rosa, ou pela artéria da perna, artéria femoral. O médico vai colocar aqui nessa artéria e procurar se há alguma obstrução, jogando um contraste nessas artérias coronárias. O cateterismo cardíaco é um exame muito comum de ser feito, o diagnóstico, e é com baixo índice de complicação. São menos de 1% de complicações que acontecem. Geralmente, obrigado, Raquel, as complicações são relacionadas ao sítio de punção, ou seja, onde insere o cateter pode ter algum hematoma. Entretanto, pode descolar pequenas placas de colesterol calcificadas que vão para o cérebro, que vão para essas regiões aqui, para essas artérias, e fazem com que o paciente tenha AVC. Essa é uma complicação grave e muito rara, menor que 0,5%. Mas pode acontecer. Agora, as pessoas confundem muito. Ah, o fulano foi para o cateterismo e morreu. É porque ele estava infartando. A medida ali, já é um cateterismo chamado angioplastia de resgate, ou angioplastia de urgência, que ele vai fazer uma angioplastia para tentar salvar aquele coração. Então, isso não pode ser confundido com o cateterismo, que é o cateterismo eletivo, que é o cateterismo para diagnosticar alguma obstrução, tá certo? Porque nessas condições de emergência, o problema é que o paciente faleceu, ele falece pelo infarto. O óbito acontece pelo infarto, tá bom? Fábio, muito obrigado. O Fábio está sempre aí nas nossas lives também. Muito obrigado pela participação, tá bom, Fábio? Fábio, muito obrigado.